Bibi, eu perdi o cabelo! Eu perdi o cabelo! Não pode me matar! Não pode me matar! Não! Não! Olá, galera! Eu sou a Bibi e hoje estou aqui com a Lud! Olá, galera! Eu sou a Lud! E hoje estamos aqui, Bibi, para mais um vídeo de... Roblox! E hoje, galera, a gente está aqui no jogo chamado Pool Store, né, Bibi? Sim, que é meio de terror aí, né, Lud? É, a história aí do Pool, gente! Quem não conhece o Pool, ele é um cinho, né, que come mel. Eu não lembro de onde que ele é. Eu acho que o nome dele se chama Pool mesmo, do filme, assim. Aí tem um bichinho rosa, tem um elefante, eu acho. Eu não lembro, gente. Mas, ó, vocês vão entender. Mas ele é laranja, né? Exatamente. Mas antes da gente começar aqui, né, Bibi, o jogo, ver como ele é, já vai deixando o seu like! E também não se esqueça de se inscrever no canal, gente. E lembrando vocês que nós também temos um TikTok, né, Bibi? Isso mesmo, gente! Que é arroba bibilud. Então, encontramos vocês por lá, assim, né, esperamos que vocês gostem dos nossos TikToks. E, bom, vamos começar então, Bibi, sem enrolação, bora! Bora! Bom, gente, começou aqui o jogo, né, Bibi? A história aí do Pool e já, assim, de começo já tem um bastão aqui, galera, não tô entendendo. Lud, Lud, bate com o bastão! Ah, você recebeu um prêmio! Olha aí, ele falou assim... Oi, gente! Ei, pessoal, vocês podem acreditar que finalmente estamos de férias? Ó, eu vou... Pra mim tem inglês, gente, mas depois fica... É, ele falou assim, estamos hospedados nesse incrível hotel cinco estrelas, né, Bibi? Acho que ele falou alguma coisa assim. Deixa eu ver, falou. E vamos fazer o check-in para que possamos jogar na piscina. Siga-me! Vamos então com ele, gente, porque eu quero ir na piscina, né, galera? É, aqui, ó. Nossa, tá meio bugado, né? É, a gente tem que tomar cuidado aqui, né? Também já tem um bastão aqui. Oxi! Tô esperando só... Tem um bastão! Eu sou bravo! Eu sou bravo! Quem vir aqui me bater, bato de novo! Ih, Bibi, eu acho que é o Poo que vai vir, hein, gente? O ursinho Poo! Mas vamos lá! Ele tá aqui fazendo a recepção, né, o check-in, pra gente poder conseguir usar o hotel, né? Ele falou... Estou fazendo o check-in com o nome Tom. Nome Tom? É o nome dele. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, né? O gestor. É. Gente, aqui é muito bonito, né, Bibi? É um digno hotel, né, gente? Olha, Ludi! O que foi? Ah, tá, pensei que era um negócio do Albu da Copa, porque é parecido. Ah, não. Não era. Não, porque era vermelho. Ele falou... Uh-oh, parece que só podemos caber 11 pessoas em uma sala. Aí ele... Oh, não! Alguém vai ter que ficar pra trás ou... Calma aí, ó. Alguém tem que voltar pra casa. Vamos, volta em... Eu acho que sou eu, gente. Bibi, não. A gente tem que voltar em quem vai pra casa. Vamos voltar em quem? Eu vou voltar... Eu votei na Tayla, alguma coisa. Tá, Lia? Tá bom. Eu votei nela também, gente. Eu não sei. A Bibi quis voltar. Ih, foi o Diego! Tadinho, gente. Ele já foi embora. Tadinho, gente. Ele vai embora. Tadinho. Ele não vai participar aqui da nossa férias, né, Bibi? É, aqui está o cartão, né? É, ele tá mandando ele embora. Tadinho. E ele foi, ó, gente. Suíte? Ah, já ouviu... Já lia o suíte ali. Eu também, ó. Então, ele falou pra gente ir para os nossos quartos. Então, a gente vai para os nossos quartos e a gente vai ver. Eu tô adorando, gente. Eu tenho cinco estrelas. Uma suíte. Ah! Quê? Ele falou... Ué, esse quarto está uma bagunça, né? Bibi. E ele falou... E o ursinho de pelúcia na cama está me assustando. Ah! Ai, não, gente. Meu Deus! Ó, já tô aqui com o morcego aqui. Que se chama morcego, sei lá o quê. É o bastão. A Bibi já tá com ele. Gente! É o ursinho puro, eu acho. A Bibi já... Eu acho que já é ele. Todo mundo já indo bater nele. O menino pegou ele e colocou no lixo, não. Meu Deus! Ele falou sim. Vamos ver o que ele falou, Bibi. Agora vamos encontrar algumas toalhas para que possamos ir nadar. Vamos tentar achar uma toalha, né, gente? Provavelmente vai estar no banheiro, né? Aqui é a toalha aqui, gente. Achei, já peguei aqui pra mim. Como que pega a toalha? Ah, é sem encostar. Bibi, pegaram minha toalha. Aqui é o ursinho, aqui. Pega, pega, pega. Onde? Eu não tô vendo. Aqui! É a entrada. Aqui, eu. Aqui, aqui. Ah, pegaram. Meu Deus, eu nunca achei nenhuma toalha, Bibi. Mas tudo bem. Ele falou... Já não achou, Luz? Tava aqui. Ah, não. Bom, ele chamou, gente, alguém pra poder limpar essa bagunça quando a gente vai estar curtindo a piscina, né? É. Então ele falou assim, bora nadar. Então vamos descer. Ó, já fui aqui no amarelo. Gente, todo mundo passou por cima de mim e eu não consegui. Agora eu vou ter que ir, ó, assim. Mas tudo bem. Eu fui a pé. Ah, eu quero ir de novo. Eu quero ir no azul. Será que pode? Eu acho que pode, né? A gente tem 30 segundos só pra brincar, gente. Ai, nossa. Olha só, eu queria brincar por duas horas. Eu também, né, gente? Nadando. Se quem nada por 30 segundos não dá, né, gente? Eu fiquei nadando, não vou conseguir. Meu Deus. Mas eu acho que é pra sair da piscina. É sério? Eu vou sair da piscina. É melhor a gente não ficar na piscina então, né, Bibi? É, porque alguma coisa pode aparecer na piscina, sei lá. É mesmo? É que puxa o pé da gente lá pra baixo. Ai, que horror. Mas, ó, acabou o tempo, né, da piscina, gente? Vamos ver o que vai acontecer. Acho que não ia acontecer nada, não, lá na piscina, né, Bibi? Ah, gente, porque nessas horas... Aí, ó. Vamos ver o que ele vai falar, Bibi. Ele falou assim... Eu não sei o que ele falou. Vamos começar uma competição? Ah, ele quer fazer uma competição. Ele falou assim, vamos ver quem consegue subir a colina primeiro. Vamos ver quem consegue subir a colina primeiro. O perdedor tem que ir pra casa. Ai, Bibi, e agora? Ai, Lúcia, eu tenho que ir super rápido. Gente, eu tô com medo. Meu Deus, como que começa? Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, Bibi, pelo amor de Deus. Tem lava ainda? Tem lava. The floor is lava. No, no, gente. Bibi. Como é que sobe? Aê. Ai, consegui. Ai, meu Deus. Cheguei. Cheguei, 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 cheguei. Acho que tem que ir no tubo. Ele falou parabéns. Você ganhou. Gente, que horror. Não sobrou muita gente. Só para três pessoas. Mas tudo bem. A gente vai voltar para o nosso quarto agora, gente. Mas que pena, só sobrou nossos... Tipo, só sobrou nossos três, né, Bibi? É. Muito pouco, galera. Mas tudo bem, Bibi. Vamos lá. Eu tô meio assim. Não sei. O que é isso? Ah! Gente, o urso. O ursinho. O urso que ele jogou fora, galera. Eu já tô com o bastão. Já pega. Eu também já vou pegar o bastão, gente. Acho que ele tá com o olho vermelho. O que é isso, galera? Ai! Gente, desligue. Está me criando. Ah! Como assim? Vamos desligar a TV, né, Bibi? Desliga a TV, galera. O que que tá acontecendo? Gente, eu não tô gostando disso. Eu vou bater esse homem. Oh, Tom, 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 Tom. Por que que o Tom falou lá? Lá onde, galera? Lá. Bibi! Ai! Desligue, Tom! A gente já falou pro Tom desligar. Ele não tá desligando, gente. Como assim? Ele falou, não me deixe. Aqui é o controle. O Tom tá estranho, Bibi. Desligue a TV. Cadê o controle? Não tá dando. Alguém desligou. Ah, você. Ah, meu Deus. Um passo e pergar um pouco de ar? Por que eu, galera? Eu não gostei. Eu não gostei, gente. Ele falou sim em alguma coisa. Ele falou sim. Claro, eu tô recebendo vibrações estranhas aqui de qualquer maneira. Gente, tá. Acho que foi todo mundo. É, por favor, galera. Eu não queria ir sozinha. Ai, o que? Meu Deus. Ele falou assim. Eu não sei vocês, galera. Mas eu sinto um pouco... Eu me sinto um pouco assustado. Gente, como assim um pouco assustado, Tom? E essa música, Ludi? Ah, Bibi. O que que você falou, Bibi? Eu também. Tudo é tão esquisito hoje. Gente, tá tudo esquisito. Tipo, meu Deus. Ele falou. É como... É como que estava acontecendo com aquele ursinho de pelúcia. Ai! Bibi, o que é isso? Meu Deus, gente. Quem jogou isso? Gente, eu não acredito. Não, gente. Filme de terror. Não, já tá tipo filme de terror mesmo. Vai, Bibi. Anabelle, né, Bibi? Ai! Ah! Ele falou. Galera, corre. Já pega, Bibi. Galera, corre. Ah! Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de você. Vem. Vem. Vai, Bibi. Bate nele. Bum! Bibi, eu perdi o cabelo. Eu perdi o cabelo. Não, não. Ele tá me matando. Ele tá me matando. Não! Não! Eu perdi a minha bação. Eu também perdi. É sério, Bibi, era melhor a gente nem ter chegado perto dele de ver. Galera, eu não gostei que eu fiquei careca, né? Mas tudo bem. E nem perdi a bação. Bibi, vamos voltar pro quarto. Só sobrou... Ah, o menino não morreu. Acho que a gente não devia sair do quarto. Ele ficou com o cabelo. Ele ficou com o cabelo. A gente não... Cadê o nosso bastão? A gente não tem mais... E agora? A Bibi falou o que fazemos. O quê? Tô careca. Ela tá careca. Onde? Cadê o menino? Ela tá. Cadê ele? Ah, ele tá ali. Eu vou ter que bater em todo mundo porque eu não gostei. Ele falou assim... Oh, não. Entrei no armário do banheiro agora. Como assim? Tô indo, gente. Tô indo. Meu Deus do céu. Cinco segundos. Entrei. Entrei, gente. Ai, meu Deus. Acho que é pra gente ir na ventilação. É. Eu não sei. Será que é? Eu tô nervosa. Ó, o Tom. O que o Tom tá fazendo, gente? Era pra ele estar aqui com a gente, né, Bibi? Você não acha? O que o Tom tá fazendo? Ele vai tomar banho. O quê? Não. Ele tá ali. Ele tá com cara de assustado. Meu Deus do céu, Bibi. Meu Deus do céu. Ó, você falou. Gente, que tensão. Eu não acredito. Não, Tom. Meu Deus do céu. Tom, galera. Tom. Gente. Ele tá com cara de assustado. Ele tá... Meu Deus. É que dá pra ouvir nossa respiração, gente. A gente tá, tipo, respirando bem fundo. E aí, ele meio que parou ali. Ah, não. Ele viu o Tom. Não. Não, por favor, por favor. Não, gente. Não. 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 Galera, não acredito. Gente, vamos pra ver se o nosso lá inundar. Ele falou. Oh, my God. O que fazemos? Nós estamos, tipo, presos aqui. Gente. Eu juro por tudo que eu tô com muito medo, gente. De verdade. Ele tá batendo. Ele tá batendo? Meu Deus. Ele falou. Através daqui, né? Que eu falei. Através da ventilação. Então, vamos, gente. Pelo amor de Deus. Sai da ventilação. One, one, one. Meu Deus. O menino morreu. Ele ficou preso. Meu Deus, Bibi. Menino. Pessoal. Eu acho que esse é o quarto do pool. Você falou. Meu Deus do céu. Oh, Bibi. Que horror. Por que que tem um X? Não sei. Aí, você falou. Eita, Bibi. A Bibi sincronizou aí com a Bibi do personagem. Meu Deus, galera. O que é isso? É um ritual? Ai, não. Bibi, o que tá acontecendo? Você falou. Não. O menino falou. Eu sinto. É, ele tá careca, mas eu acho que ele tá lá. Eu me sinto cansado. Mas cadê ele que eu não vejo? É. Estranho. Gente, eu também tô me sentindo cansada. Ai, tô só. Ai, tô só. Vou dormir. Vou dormir aqui no cante pra ninguém me ver. Eu também. Acho que a gente apagou, Bibi. Eu tô ouvindo o quarto. O que aconteceu comigo? Meu Deus. Oxe. Onde a gente tá, Bibi? Pelo amor de Deus. O que que aconteceu? Onde está o Tom? O que aconteceu com o Tom, gente? Ai, pelo menos ele não morreu, né? Você falou. Espera. Quem é você? Eu acho que é o Tom. Que ele tá com o mesmo rosto que o Tom tava, né, Bibi? Ele falou. Hã? Que o dono original do pool é o Cristo. O nome dele é Cristo. Meu Deus. Bibi, o que que ele falou? Meu Deus. Ele falou, acho que... Algo pegou ele. E agora ele está amaldiçoado. Alguma coisa pegou ele? Tipo, como assim? Deixa eu ver. Ele falou assim, ó. Alguma maneira de parar. Essa loucura é destruir ele. Mas como que a gente vai destruir? Bibi, eu já tô literalmente quase morrendo. Eu também. E tipo, gente, a gente tá sem o bastão. Como que a gente vai fazer alguma coisa, galera? A gente tá... Será que a gente vai pegar alguma chave dessas coisas? Ele falou pra gente encontrar a chave. Meu Deus, Bibi. Meu Deus, acho que deve estar aqui, ó. Nesse negócio. Meu Deus. Que chave. Você tá vendo que tem o parkour? Eu tô vendo, Bibi. Onde começa esse parkour? Ai, meu Deus, Bibi. E agora? Acho que começa aqui. Tá. Eu acho que eu vi algo por aqui. Cadê a chave, gente? Pelo amor de Deus. Bibi, aqui, ó. Tem uma passagem. Vem. Luma, meu Deus. Luma, não. Ai, Bibi. Essa vai ser a câmera de mel do Pum. Meu Deus do céu, Bibi. Por que ele fechou? Meu Deus, ô Bibi. Eu tô com medo. Eu não acredito, eu não acredito. Eu não acredito, Bibi. Que que é isso? Ele falou, se afaste do meu dinheiro. Ah, não, Bibi. Não. Eu não gostei muito disso, não. Que que é isso? É parkour. Ele falou, me deixe. Eu acho que foi isso. Meu Deus, ele tá segurando. Basta passar pela lava de mel e salvar o Pum. Então, vamos, vamos, Bibi. Como que faz isso, pelo amor de Deus, gente? Eu tô passando. Lúdia. Eu já tô passando. E você, Bibi? Eu não. Ai, meu Deus. Eu passei. Onde que vai agora? Eu não sei o que tá acontecendo. Ali. A alavanca. Não, eu acho que a gente não tem que... Acho que a gente tem que esperar, né, Bibi? Acho que a gente passou. Foi bem pra lá no parkour agora. Mas olha. O Cristo. Cristo. Ele tá lá segurando a gente. Não sei se dá pra ver. Que tá bem longe, na verdade. Meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus. A música do Pig. Meu Deus. É tudo da Pig aqui, gente. Como que a gente vai derrotar esse bicho, Bibi? Pelo amor de Deus. Eu sei. Bicho grande. Eu vou colocar ele de louco, gente. Meu Deus. Ele falou assim, você não vai me derrotar. A gente vai sim. A gente vai tentar, né, Bibi? Na verdade. Saúde do chefe. Ué, cadê o bastão? Cadê o bastão, Bibi? Ai, o Lúcio tem que tomar cuidado. Meu Deus, gente. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Eu subi. Ai, sempre tem isso, né, Ludi? É, sempre tem umas coisas assim, gente. Eu tô com medo. Como que a gente vai derrotar ele? Se não que a gente vai derrotar uma, Bibi? Eu, pelo menos, não tenho nada, não, pra derrotar ele. Você tem? Acho que não é pra derrotar. É pra gente coisar, entendeu? Eu não sei. Será? Meu Deus. Gente, eu tô com medo. Ai, meu Deus. Sobe, sobe, sobe. Eu acho que é pra gente fazer alguma coisa, Bibi. Será que... Olha, já podia ir naquele negócio ali, ó. Aquela rampa. Será que é ali? É verdade. Acho que não. Ela é meio ruim, né, Bibi? Eu acho que é por isso, Ludi. E agora, Bibi? Como que a gente vai derrotar ele? Cuidado, Ludi. Ai, gente, eu tô quase morrendo. Eu literalmente vou morrer, Bibi. Eu vou morrer. Olha só, meu amigo. Você tem que desviar. É só andar. Não precisa se preocupar. Mas, Bibi, eu acho que... Gente, eu acho que eu e a Bibi a gente perdeu o bastão que era pra bater nele. E agora, Bibi, ele não tem, tipo... Não vou te proapá de tudo, gente. É porque a gente foi derrotar ele lá no acampamento, eu acho, né? Aí, eu não sei o bastão, gente. Ludi, só desvia, só anda. Eu tô andando, Bibi. Gente, eu acho que o jogo bugou pra gente. Não é possível isso. Olha, coins. Você dá pra comprar alguma coisa? Não dá pra comprar nada. Ludi, cuidado. Eu vou tentar comprar a espada e arco-íris. Nossa, 400 robux, eu acho. Que horror, gente. Bibi, eu acho que a gente bugou o jogo. Eu tenho quase certeza. Eu morro, gente. Eu... Eu... Vem reviver. Ai, gente, não. 35 robux. Vai ficar pra próxima. Ai, Bibi, mas eu acho que não tem por que a gente reviver. Eu acho que o jogo bugou. É. Vamos ver se bugou mesmo. Calma aí, gente. Gente, eu acho que é isso mesmo que eu tenho que ficar fazendo. Eu tenho que ficar desviando aí. Uma hora, eu acho que ele vai dar a espada, né, Bibi? Eu acho que a gente entrou nesse consenso. Então, a Bibi vai ficar aí tentando desviar. Será que você vai conseguir, Bibi? Eu acho que não, gente. Eu sozinha. Ai, mas eu acho que vai dar, Bibi. Eu tenho certeza. Você consegue. Eu tô aqui a hora. A Bibi careca vai conseguir derrotar, gente. Meu Deus, gente. Tem que dar certo. Minha careca é linda igual do ET. Tá meio estranha agora, não? Ó, minha careca é linda igual do ET doido, entendeu? É igualzinha. Igualzinha, entendeu? ET doido. Meu Deus, gente. Não, nada não. A sua mais linda, tá? ET doido. Meu Deus, gente. Eu acho que não deu bom, não, né, Bibi? Eu acho que não sei. A Bibi não vai receber aí a... Gente, eu não tô recebendo. Tinha que receber, não, Ludi. É verdade, galera. Mas por que que ela não recebeu? Que estranho, gente. Bom, gente. A gente viu aí que o nosso jogo realmente bugou, né, Bibi? A gente chegou perto lá do pool na hora do acampamento. Então, menina, olha pra história. Gente, do nada. Mas, gente, a gente viu que realmente não era pra gente ter chegado perto dele porque a gente perdeu, né, o nosso bastão. Então, infelizmente, bugou o jogo e a gente não conseguiu derrotar o pool, gente. Mas a gente tem certeza que se a gente tivesse com o bastão, a gente ia derrotar ele, né, Bibi? Verdade. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, galera. Mas se vocês quiserem, a gente pode jogar uma segunda parte, né? É ir mostrando como derrota o pool, gente. Mas era só, literalmente, ficar batendo nele, assim, com o bastão. É. Mas, bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito legal essa historinha, né, Bibi? Isso mesmo, galera. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. É isso, pessoal. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau.